É isso aí, vamos lá de moda? Vamos lá, campeão! Eu já plantei a semente Se me ver contando história Quem conta a história não mente Sem me ver de cara fria É que só tem cerveja quente Nada no mundo me assusta Sou um caboclo folgado Gosto de ganhar dinheiro Só pra ver tudo guardado Dou esmola todo dia Pra descontar meus pecados Dou rasteira em serpente Coleciono o burro bravo Compro o rei do café E dou de troco o rei do gado Cadê o seu rei? Uma rodada de truco O zap só sai comigo Sete copas me dá dentro Na corrida do inimigo Num jogo de futebol Ninguém pode me marcar Eu bato o escanteiro Corro pra cabecear E a galera grita Correndo a rede balançar Me transformo no menino Quando me pega paixão Misturo meu sentimento Com viola e canção Quando quero amor Até me arrasto pelo chão Não sou desobediente Quando manda o coração Na escola do desejo Sou doutor, sou campeão Valeu demais! Isso aí!